Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho aí, Emerson Braza novamente na área aí, com mais um cavaquinho aqui ó, tá pronta a entrega aí, se liga no som aí ó. Batei aqui ó, sonzinho aberto né, olha aí. Bem encorpado né. Som bem encorpado aqui, não sei se você tá sentindo o som legal, é porque pelo celular não sai o grave né, legal do som, mas aqui tá legal o som né João. Falou, ótimo. E aí ó, as cordas bem macias, cavaquinho, emersonbrazamusic.com.br no meu site lá, meu whatsapp é 9, 9 não é 11 né, 947282488, baratinho esse cavaquinho no meu site aí ó, tampo duas cores aqui, não lembro a madeira que é, mas eu tô pegando a especificação certinho, colocando lá no site lá, pois sempre contato aí ó, ó, som legal né. Beleza, continuando a filmagem aí, olha aí, novo lançamento aqui ó, cavaquinho também, Emerson Braza, esse aqui é o Paulistinha modelo, Paulistinha Emerson Braza fininho, caixa de ciclo elétrico, ativo, acústico, você filma o Fabio, o Fabião tá aí também ó. Tá aqui todo tímido, mas tá aqui ó. Tá segurando o banjão, caixa de 10 também. Beleza, vamos tirar o som desse banjão também, né, rapidinho. Vamos, tem que tirar né. O cavaco também macio, maciozinho aqui ó, levezinho também ó. Esse aqui vem na promoção aí ó, promoção hein. Comprando esse cavaquinho aqui, por 400 reais, você leva 10 cursos meu hein, promoção válida. Se for à vista a gente negocia esse valor aí, beleza. Agora vamos pro som do banjão aí, rapidinho. Vamos pro som do banjão, pra conectar a gravação. Banjão, caixa de 10, única peça, douradão. O João já tá de olho nele ali ó, o João Marlan já tá sentado ali ó. De olho no banjão ali ó. De olho no peixe. De olho no peixe, banjão. Aro dourado, beleza, pesado. Valeu, valeu.